Olá pessoal! Quanto tempo, hein? Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer uma corrente. Eu sei que parece bem tosco, mas a gente vai ver uns conceitos bem legais para fazer isso. Aqui estão os exemplos. A parte legal disso é que a gente pode simplesmente personalizar a nossa corrente. Ela define o tamanho dela e a velocidade dela. 4. A gente dá play. Isso daqui é útil, porque ela é facilmente editável. E você só faz o código uma vez. Então, vamos começar. File, new project. GameMaker Language, eu vou colocar, criando corrente. Perfeito. Abri o meu projeto novo. Eu vou primeiro pegar as sprites. Eu não fiz as sprites dela. Eu vou colocar o link do criador das sprites. Vou colocar spr, underline, corrente. Dá um import. Yes. Você vai ver que o número está ímpar? Está ímpar porque a gente tem que centralizar. Então, um, dois, três de um lado e um, dois, três do outro. Assim evita, porque no meu caso eu quero que ela gire certinho. Se você quiser fazer um efeito de rotação certo, o seu sprite tem que ter um tamanho ímpar. Ok? Fechar. Spr, underline, bola. Mesma coisinha. Yes. Vou centralizar. E agora eu tenho que criar um que vai ser a minha base, que eu vou enxergar. Então, spr, underline, base. Coloquei isso aqui em 33 por 33. Mas a gente garante que o centro é sempre o centro. E eu vou pintá-lo. Pintei. Fechei. Dou ok. Já vou abrir a minha ROM. Colocar em 640 por 480. Criar meu objeto. Object, underline, base, corrente. E eu vou escolher a sprite e já vou jogar ela na ROM também. Acho que está no meio. Pronto. Fizemos isso. Agora a gente vai começar a criar a nossa corrente bonitinha. Eu vou criar um create. E por enquanto a gente só vai usar um draw. Porque eu só quero desenhar para a gente seguir o processo. Então, que informações eu preciso para a minha corrente? Eu preciso saber qual vai ser o tamanho dela. Então, vamos no create. Vamos dar aqui o tamanho. E eu vou colocar 4 como tamanho padrão. E eu tenho que saber a velocidade. Lembrando, se a velocidade está positiva, ele gira em um sentido. Se está negativa, ele gira para o outro. Então, eu vou colocar a velocidade. Velocidade. Colocar 2. Pronto. Por enquanto, a única coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Ele está aqui. Eu quero que ele desenhe a minha corrente. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. As 4. A gente mandou 4. Então, ele vai separar elas em 32 por 32 pixels, eu acho. Mais ou menos isso. Então, já que eu quero desenhá-la do meu tamanho, eu vou usar um laço de repetição. Então, for var i é igual a zero. Enquanto o i for menor do que o tamanho, o i aumenta em 1. Prontinho. E aí, o que eu quero que ele faça é que ele desenhe a minha sprite. Então, draw, sprite. O sprite que eu quero é spr, underline, corrente. O número da sub-imagem é zero, porque eu não tenho nenhum. E agora é o x e o y. Por enquanto, eu vou colocar x mais 32, para ir para frente. E o y. Do jeito que está, ele vai desenhar as 4 no mesmo lugar, correto? Vou dar play e vamos testar. Está aqui. As 4 no mesmo lugar e eu não consigo ver o meu, minha base. Então, eu vou colocar um draw self. Desenho a minha base. Então, já que ele está desenhando no mesmo lugar os 4, eu quero que eles se separem de 32 por 32. Então, eu vou colocar esse 32 vezes i. Então, o primeiro vai ser desenhado. Deixa eu abrir a minha run. Primeiro vai ser desenhado no meu x, mais... Vou colocar um parênteses. 32 vezes i, que vai dar zero, porque o i é zero na primeira vez. Fica aqui. Depois, vai desenhar no meu mesmo lugar, mais 32 vezes i, que vai ser 1. Então, ele sobe 32. De novo, mais 32, porque o i vai para 2. E depois, mais 32, porque o i é para 3. Ok? Vou dar play e vamos ver se a lógica está certa. Está aqui. Desenho a 1 no meio, que é zero. 1, 2 e 3. Tudo bem? Se você quisesse que ele separe, tem dois jeitos. Um seria iniciar o i do 1. Ou você coloca mais 32, mais isso daqui. Como você faz com seu gosto. Mas eu quero que ele inicie do meio mesmo, porque ali é a minha base. Fizemos isso. O que a gente tem que fazer agora é o seguinte. Porque conforme ele for girando, começa aqui. Aí, depois, ele vai girar para cá. O x aqui vai estar zero, não vai? E o y vai estar em 32. Vou colocar aqui. Então, essa conta aqui toda vai passar daqui e vai vir para cá. Deixa eu dar play. E foi para baixo. O problema é que, ok, aqui é assim. Quando vier para aqui, para a esquerda, em vez de ser mais, vai ser menos. E quando for para cima, em vez de ser mais, vai ser menos também. Mas, e quando eu quiser que ele fique nesse ângulo? Ou em um ângulo mais quebrado? Como que a gente lida com esses ângulos? Quem lembra da escola sabe que a gente usa seno e cosseno. Para poder fazer isso. Se você ainda não chegou nessa parte da escola, quando algum coleguinha chegar nessa parte e falar para que ele vai usar isso na vida, agora você sabe para fazer jogos. Então, a gente vai usar seno e cosseno para ajustar o ângulo dele. Então, eu vou tirar isso daqui, porque eu não preciso mais dessa conta. E eu vou criar uma sprite que vai ser var distx. Que é a distância que eu tenho que acrescentar ao x. A conta é relativamente simples, porque o Game Maker já tem a conta do seno e do cosseno pronta. Que é cos. E agora ele vai me pedir o ângulo. O meu ângulo vai ter que estar aumentando o tempo todo, porque ele está girando. Então, vamos criar uma variável chamada ângulo, que vai iniciar no zero. Lembrando, para quem não lembra, zero, 90, 180, 270. E aí, conforme ele vai girando, vai aumentando o ângulo, ele vai rotacionando. Então, aqui eu vou colocar o ângulo que eu quero. Para a gente testar, eu quero testar com ângulo 45. Então, eu vou colocar aqui 45. Vocês vão ver que ele está pedindo o ângulo em radiano. E esse ângulo que eu estou dando aqui é em graus. Então, a gente tem que fazer a conversão. Para fazer a conversão, de novo, quem lembra de matemática, é só multiplicar o nosso ângulo por π dividido por 180. E agora a gente converteu isso daqui em radiano. Até vou comentar aqui em cima. Nome da variável. Pegando o ângulo. Mas falta uma coisa. Porque eles ainda precisam de uma distância, correta? Então, ajustando a distância. E para ajustar a distância, a gente vai multiplicar isso daqui por, pela distância, que é 32, vezes i. Vou colocar aqui. Ups. Que essa aqui era a conta que a gente já fazia para a distância. 32 vezes i. Então, eu vou multiplicar o ângulo pela distância. Bastante coisa, né? E esse é só o x. Então, a gente vai fazer o y. VAR DIST Y. É igual. Agora é 5, que é o seno. Mesmo, mesma coisa. 45 vezes π, dividido por 180, vezes 32, vezes i. E agora eu vou colocar o x mais dist, x, y mais dist, y. E vamos ver se funciona. Ah, e vocês vão ver que ele não foi para 45, ele foi para 200 e... 300 e alguma. Não faço nem ideia. Ele veio para cá. Por quê? Porque no computador, o eixo y é invertido. Ele não começa de baixo e vai para cima. Ele começa de cima e vai para baixo. Então, ao invés de usar y é mais, a gente tem que colocar o menos. Só isso. Quando a gente usa esse sistema aqui, tá? Prontinho. O y foi arrumado. Fizemos isso, mas a gente tem que fazer o nosso ângulo ir aumentando. Porque ele não é 30 e... O ângulo é 45, né? Ele não é 45 sempre. Ele começa no zero e vai subindo. Como está aqui. Então, eu vou colocar ângulo é mais igual velocidade. E aqui, ao invés de colocar 45, a gente coloca ângulo e ângulo. Eu vou dar play agora e vamos ver se ele gira a nossa corrente. Está aqui, ó. Está girando. Porém, a última parte dela tem que ser a nossa bola de espinhos, não é? Então, vamos arrumar isso. Escolhendo se vou usar a bola de espinhos ou a corrente. Qual que é a regra para isso? Eu tenho que ver se o meu i é igual a tamanho menos 1, que é a minha última posição. Então, a gente vai fazer... Eu vou criar uma variável para controlar a sprite que eu estou usando. Vai ser var sprite vai ser igual a... I é igual, igual a tamanho menos 1. Então, se isso for verdadeiro, o valor que essa minha variável vai receber vai ser spr underline bola. Se isso for falso, vai ser spr underline corrente. E aqui, eu vou colocar a minha sprite. Isso que eu estou usando é um operador ternário. Ele é tipo uma função if, só que ele é mais sucinto. Eu vou dar play e ele retorna um desses dois valores. Se a condição for verdadeira, ele retorna esse. E se for falso, ele retorna esse aqui. Eu odeio essa função, mas está aí para quem quiser usar. Então, fizemos. Porém, a gente tem que deixar ele mais editável. Então, eu vou abrir isso daqui. Eu vou descer um pouquinho. E vou vir aqui. Eu vou adicionar uma variável que vai se chamar velocidade. Vai ser real o tipo de dado dela. Eu vou configurar, porque eu quero que ela tenha um... O valor mínimo vai ser 4 e o máximo vai ser 4. Então, ela está nesse intervalo. Eu vou adicionar outro, que vai ser o tamanho. Esse vai ser inteiro. Real aceita o número quebrado. Inteiro só aceita o número inteiro. Range também. O valor mínimo é 2. E o valor máximo é 10. Prontinho. Ele já ajustou aqui. Criei isso. No Create, eu não preciso mais dessas duas variáveis. Elas estão aqui e elas funcionam. Podem ficar sossegados. Eu vou abrir a minha ROM. Pegar o meu objeto e puxar para cá. Fazer dois cliques nele. Clico em variáveis. Clico aqui para editar. Velocidade vai ser 1,5. E tamanho vai ser 5. 6. Fiz o primeiro. Deixa eu fechar aqui. Pegar um segundo. Mesmo esquema. Agora é muito mais fácil para a gente editar. Colocar menos 2. E aqui eu vou colocar 4. E vamos fazer mais uma. Rasco para cá. Variável. Colocar aqui. E 8. Vou dar play. Vamos ver se funciona. Está aqui. Deixa eu fechar. Está tudo feito aqui. Porém. Esses dois valores não são legais. Então, em vez de usar o 32. Eu vou usar um. Espaço. Vou colocar distância. Distância. Vou colocar igual a 16. Vamos ver se fica melhor. E aqui eu substituo ele por. Distância. E. Distância. Aqui, por sua vez. Isso daqui é um valor constante. Eu sempre vou estar usando ele. Então, eu vou dar um CTRL X aqui. E eu vou criar uma macro. Vou vir aqui. Vou criar um script. Inicializando. Jogo da velha macro. Agora eu vou dar o nome da minha macro. Que vai ser. Conversão. E agora eu dou o valor dela. Prontinho. Macro são valores constantes. E valores constantes em programação. Geralmente são todo em maiúsculos. Ok? Vou fechar. E aqui eu vou colocar o meu. Com. Versão. Com. Versão. Prontinho. Notem que eu não estou inicializando em nenhum lugar esse script. Macros. Eles iniciam. Inicializam assim que você dá play no seu jogo. Então, ele já salva essa informação lá. Ok? Tá aí. Fizemos nossa corrente. O código saiu até com sucinto, né? Mas tem bastante coisa complexa. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só falar. Já aviso que eu não sou nenhum gênero de matemática. Eu mal sei fazer conta de divisão. Mas é isso aí, pessoal. Próximo vídeo a gente vai fazer para que tenha colisão com isso. Então, se a pessoa colidir com a bola da corrente, ela morre. Se ela colidir com a corrente, ela não colide. Ela passa direto. E até mais, pessoal. E aí, pessoal.